Fala galera, tranquilo, beleza? Miguel falando aqui, galera no vídeo de hoje atendendo ao pedido do Edgar Baldock que em uma das lives aqui do canal que acontece ou em terças e quintas-feiras à noite depois das oito e meia pra quem não sabe que tem live no canal, tem live no canal toda semana o Edgar Baldock através de um superchat pediu pra montar, fazer um vídeo aqui no canal falando de notebooks legais até oitocentos reais usados galera e beleza, eu falei pro Edgar, vou anotar aqui no quadrinho de vídeos Edgar e vou fazer esse vídeo e estamos aqui hoje galera, então, oitocentos reais em notebooks usados a gente consegue encontrar boas opções? certamente que sim pra ter de fato um equipamento legal pra trabalhar com o office, mexer com os e-mails, sei lá, levar pra faculdade fazer as anotações das aulas, editar textos, fazer planilhas e esse tipo de coisa a minha resposta de início galera, é sim, a gente consegue algumas opções legais por até esse valor de oitocentos reais pra quem não viu o vídeo passado aqui do canal, onde eu comprei um notebook gamer por oitocentos e quantos reais que um inscrito me ofereceu, um notebook muito bom de fato e os preços mínimos que esse notebook se encontrava no Mercado Livre era na casa dos mil e seiscentos reais parece até loucura né mas é verdade isso aí mesmo galera quem não viu esse vídeo vai tá o link aqui na descrição, confere aí e assim, oitocentos reais dá pra gente encontrar algumas opções legais com processadores i3, certo? alguns casos também processadores i5, se bem que em notebooks a gente vai ver que a gente vai ver alguns como? a gente vai ver que eu encontrei algumas opções de notebooks mais antigos, obviamente né e nisso aí, processadores i3, i5 e i7 de notebooks mais antigos não muda em nada se é i3, se é i5 e tal, o que muda é o clock, a frequência de cada um, mas a quantidade de núcleos todos são dois núcleos e quatro threads, então é a mesma história então em muitos casos, a galera cobra muito mais só porque lá nas especificações do sistema operacional aparece um i com o i7, pra ser o i7 né cobra muito mais por isso, só que no final das contas, em termos de desempenho e na utilidade do dia a dia é a mesma coisa que o i3 então é mais vantajoso procurar por i3 ou por i5 em vez de propriamente i7, tá? começando a falar e olhando por opções atuais no mercado que são notebooks novos, eu digo por esse valor de até 800 reais a gente vai ver esses casos aqui de notebooks que a gente pode até dizer que é um tablet com um corpo de notebook com um teclado ali, um touchpad e a tela porque o desempenho em si não muda muito de um simples tablet, aqueles tablets genéricos, vamos dizer assim de 190 reais, 200 reais que tu usa uma semana, eles já ficam aquela lentidão né uma opção que a gente encontra no mercado hoje galera, com 800 reais é por exemplo, esse notebook aqui, liguei-se da Moons Laser PC107 com um processador Intel Atom e o modelo desse Atom aqui é um modelo Z8350 é um quad-core que chega a 1.9 GHz de frequência no Turbo Boost são 4 núcleos físicos reais, ao contrário de 3 que são 2 núcleos e 4 threads mas o bloco é muito baixo tá, e o modelo de construção e arquitetura desses Atoms aqui também é outra história galera de fato são processadores que prezam muito o baixo consumo de energia e com isso não dá um desempenho tão legal e claro, a gente tá falando de um notebook novo custando aqui nesse caso até menos que 800, 700 reais né a gente não vai tá pedindo muita coisa nisso aqui mesmo mas enfim, esses notebooks aqui vem com 2 GB de memória RAM e essa é a quantidade de memória total que esse processador Atom suporta a gente não consegue fazer um web pra 4 GB por exemplo, não existe o processador não suporta isso, é loucura né e a quantidade de armazenamento é de 64 GB de armazenamento isso aí dividido em 32 GB numa memória flash soldada na placa-mãe do equipamento e mais 32 GB de RAM através de um cartão SD plugado como se fosse uma câmera fotográfica plugado ali o cartão SD pra dar essa memória a mais então de fato é um sistema bem limitado, tanto pra armazenar arquivos, não é a melhor opção colocar HD de 500 GB e tal, não tem espaço pra isso então é um equipamento extremamente fino tem até no design uma pegadinha assim de Macbook e tal né só que só de fato o design tá o desempenho é bem inferior então olhando pra isso aqui como um equipamento novo com 800 reais a gente com certeza vai ver opções muito melhores gastando 800 reais olhando pro mercado de usados e aí já vou adiantando pra jogos 800 reais notebook não encaixa tá galera, isso não funciona que merda hein, sabia não e sim 800 reais notebook usado, trabalho office, email, planilha, excel, blá 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 esse tipo de coisa, youtube, olhar videozinho, jogar gamezinhos mesmo é só gamezinhos emulador de PS1 e não passa muito disso aí opções legais que eu encontrei olhando no mercado livre só olhei nessa plataforma tem questão de OLX também que daria pra achar coisas melhores mas tirei fora nesse vídeo eu achei que uma primeira opção notebook Dell E5430 com processador i3 de terceira geração que é bacana 4 GB de RAM, dá pra fazer o up até 8 GB de RAM e um HD de 320 GB que é mais comum de anos atrás o que já é uma quantidade de armazenamento bem maior e mais considerável do que a primeira opção desse notebook multi laser que a gente tava vendo aqui é um notebook semi novo por 800 reais com frete gratuito a marca Dell é uma marca boa galera então ao meu ponto de vista seria algo a se considerar a gente vê como um padrão design mais antigo também né até pela espessura do equipamento já se vê ali mas tem um leitor, um drive de CD e DVD que hoje não é muito usado mas enfim, atenderia bem melhor do que propriamente aquele notebook que a gente já começou vendo o próximo caso que eu encontrei aqui foi esse notebook positivo 7150 com 1.3, certo? HD de 320 GB, 4 GB de RAM também 770 reais com frete gratuito e ainda com um brindezinho aqui ou no cartão de memória ou um pendrive então é um diferencial e também assim, é algo semi novo isso é característico de algumas empresas compram esses equipamentos de lotes, de leilões por um preço bem mais abaixo o pessoal arruma esses notebooks coloca alguma coisa que tá faltando e revende por esses preços então nesse aqui a gente tem um i3 de 4ª geração modelo 4005U que é um i3 de baixo consumo de energia uma frequenciazinha de 1.7 GHz que é bem baixo também, tá? a gente pode fazer o WIP para até 8 GB e colocar também um SSD para depois ficar mais rápido esse tipo de coisa, tá? a placa de vídeo mesmo é a placa de vídeo Intel HD Graphics assim como esse Dell anterior outro caso que eu achei um notebook Lenovo com um i3 também o mesmo i3 405U 4 GB de RAM e agora um HD de 500 GB então também é um notebook usado certo? com um designzinho um pouco mais moderno 800 reais frete gratuito aqui um outro caso que eu achei de outro notebook Dell agora um modelo E6320 por 800 reais e frete grátis também pela foto parece que tá muito bem cuidado o equipamento esse modelo aqui trabalha com um processador i5 de 2ª geração, tá galera? não tá especificadamente colocado aqui um modelo exato de 5 nesse anúncio ele tem aqui 8 GB de RAM com um SSD de 240 GB que é interessante também esse modelo de Dell aqui pelo código de referência dele ele trabalha com i5 de 2ª geração é um bom processador eu só não sei de fato o modelo exato mas é de se considerar também esse modelo de notebook por esse preço, beleza? e finalizando nas minhas buscas de hoje pra fazer esse vídeo aí pra vocês eu encontrei também esse notebook Dell Inspiron 14R não é tão antigo já esse modelo aqui de alguns anos atrás por 800 reais e mais um frete à parte aqui tá? o diferencial dele é que o seguinte esse aqui tem um modelo de i5 de 3ª geração que já é mais recente e eu propriamente tive um notebook com exatamente esse processador aqui teve testes no canal no primeiro vídeo do canal onde eu fiz eGPU eu testei esse 5 e particularmente de fato como eu tive a experiência própria com ele eu achava um bom processador pra um notebook tá? de fato esse aqui vem com 4 GB de ADD i3 HD de 500 GB um SSD mais antiguinho de 32 GB e uma placa de vídeo dedicada que é um diferencial entre todos os outros modelos que a gente viu aqui até agora uma Radeon 7570M de 1 GB de VR dedicado o que já é mais do que uma simples HD uma Intel HD Graphics que os outros casos traiam pra gente então alguns gamezinhos até já já daria pra rodar mas claro níveis de gráficos no baixo e etc esse aqui traz uma avaria com o drive de DVD não funcionando e uma mancha bem suave na tela onde aparece o logotipo da Dell então tem algumas avarias também e outra coisa galera esses notebooks usados aqui geralmente tem já uma capacidade de duração da bateria mais reduzida certo? então com o tempo talvez fosse necessário já a substituição disso mas enfim galera concretizando o vídeo de hoje que era a pergunta do Edgar na live que a gente teve se dá pra gente encontrar bons notebooks por R$800 comparado com notebooks novos nessa fase de preço a gente vai ver que os usados trazem muito mais desempenho nessa parte de evolução dos notebooks tá meio fraco o negócio tá meio pobre os notebooks mais novos que tem um i3 ou um i5 já vai lá pra casa de dois mil e poucos filhos então é um custo bem mais elevado então olhando por esse ponto de vista ao meu ponto de vista ao meu ver ainda é interessante gastar uns R$800 em notebooks assim pra ter uma mobilidade levar pra faculdade etc terminando a conclusão galera pra gente ver de fato medir em pontos o desempenho do processador lá naquele multilaser com o processador Atom com essas opções que a gente viu aqui usados eu fui até o site aqui CPUZ Validator tá que tem um benchmark um score de vários processadores do mercado tá é o benchmark desse programa aqui tá galera o CPUZ que a gente vê diversas vezes aqui no canal ele por exemplo aqui meu PC com o Ryzen 7 faz a pontuação medindo todos os núcleos do processador ele pontua 4154 pontos e eu peguei aqui a pontuação também de todos aqueles processadores que a gente viu olha só aquele Intel Atom daquele notebook multilaser ele pontua 242 pontos o i5 de terceira geração 33 37U que é do último notebook que a gente viu que tem uma mancha na tela pontua 425 pontos então é quase o dobro de performance em CPU de um do outro tá vendo só a diferença o i3 de terceira geração que é deste notebook aqui que a gente viu tá esse primeiro caso ele pontuou 389 pontos então também é um desempenho bem considerável acima daquele Atomzinho que a gente viu e finalizando aqui aqueles notebooks com o modelo de 3405U que é com o clock mais baixo pontua 298 pontos que já é quase a mesma coisa do Intel Atom mas mesmo ainda assim saiu ganhando com uma leve vantagem certo galera então esse foi o vídeo de hoje eu espero muito que vocês tenham gostado se curtiu deixa o like se inscreve aqui no canal temos vídeos todos os dias muito obrigado por ter assistido tá aqui grande abraço e valeu Tchau